Música Caçulinha fez da TV Globo sua casa, foram mais de 25 anos na emissora como parte da banda do Domingão do Faustão Sempre mostrando muito talento na música e adorado pelos companheiros de casa Com história por lá, agora ele se despede e terá um outro cantinho, digamos, pra chamar de lar O músico assinou o contrato com a TV Gazeta e vai compor o programa todo seu de Rony Von O apresentador, que já teve o ex-funcionário da Globo como convidado, anunciou a novidade Além de trilhas, participará ao lado de músicos convidados O tempo passou, mas Caçulinha continua mandando muito bem Música Sempre polêmico, Rafinha Bastos não deixa passar uma Falam, elas até bem Eu vi, as vezes elas pensam também Eu vi Eu vi Tudo pela audiência, comandado por Fábio Porchat e Tata Werneck O apresentador participou do quadro Cama Surta A atração é de comédia, o assunto sexo fez com que esse trio falasse muita besteira Em dado momento, Rafinha não se segurou e as calças não ficaram no lugar certinho Chamou, pediu, chamou, pediu Outra que coleciona algumas polêmicas, Britney Spears protagonizou mais uma Tudo bem, vai, dessa vez ela foi provocada por um fã Segundo informações de um site americano, ela foi chamada de vadia gorda Mas manteve a classe, seguiu com a apresentação e devolveu o chamando de imbecil em uma tradução menos grosseira Fátima Bernardes se soltou e vai fazendo sucesso com o público em seu programa E agora fará participação até em novela A trama em questão é Babilônia das 21 horas Ela interpretará ela mesma e vai fazer uma entrevista com Tereza, personagem de Fernanda Montenegro O capítulo vai ao ar no dia 22 deste mês Que fase, né? Após o anúncio em 2012, enfim, a cinebiografia sobre Elis Regina vai sair E depois dos rumores sobre quem interpretaria a estrela da música brasileira Atriz Andrea Horta, que recentemente fez parte do elenco da novela Império Foi confirmada Ela era a predileta da equipe para assumir o papel Segundo o jornal O Globo, Andrea fará um trabalho de preparação vocal até o início das filmagens em agosto Elis tem estreia prevista para novembro Sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa Tal a gente conjugar as fadas Fauna, Flora e Primavera para ser uma briga dela Bom, nesse caso pode ter dado certo Mas na vida real, Xuxa parece não ter tido tanto sucesso ao convidar ex-parceiros nos tempos de TV Globo Para trabalharem com ela na Record Após a bombástica mudança, a apresentadora tentou recrutar diretores, assistentes de direção, entre outros Mas a resposta desses profissionais foram iguais Não, parece que ninguém está lá muito disposto em trocar o certo pelo duvidoso, né? O programa da eterna rainha dos baixinhos na nova casa está previsto para depois dos jogos pan-americanos Vamos terminar com mais polêmica E essa envolvendo Miley Cyrus Nenhuma novidade Em uma reunião entre amigos, a cantora pegou o celular de um deles e tirou as fotos mostrando um dos seios A filha de Demi Moore e Bruce Willis também participou da festinha Música 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 Música